O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando o UFPR Notícias, hoje é 19 de outubro. Você confere agora ao vivo as novidades da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo. A vivência no exterior pode facilitar e abrir muitas portas para gestores de empresas que desejam exportar. Mas essa é apenas uma das características que podem garantir o sucesso. Confira na reportagem. Alisson é engenheiro de alimentos e montou uma empresa de bebidas de colágeno quando tinha 23 anos. E desde o início do negócio, a exportação foi um objetivo. Para se preparar, ele participou de treinamentos e feiras internacionais. E hoje, aos 30 anos, tem dois potenciais clientes no exterior. Essa falta de experiência fez com que a gente não crescesse tão rápido. Então, se eu tivesse mais experiência, mais networking no começo da empresa, com certeza a gente teria uma curva de crescimento maior. Mas eu decidi montar a empresa mesmo novo. Em vez de ir para o mercado, aprender um pouco no mercado, eu achei que poderia ser mais rápido aprender as coisas na prática. O sucesso de Alisson nas negociações tem muito a ver com as características dele. Foi o que descobriu uma pesquisa feita pela Gabriele e pelo Gustavo, do Departamento de Administração da UFPR. A pesquisa considerou fatores como a escolaridade, experiência profissional, idade, número de dependentes, tolerância à ambiguidade, modo de decisão e vivência internacional. E daí, para isso, a gente fez questionários que foram enviados para esses gestores que exportavam. Então, trabalhamos com exportadores paranaenses. E foram devolvidos 176 questionários respondidos que foram validados. E, a partir disso, a gente conseguiu definir o perfil do gestor que ia impactar nessa percepção de risco e, consequentemente, no grau de internacionalização. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento, a exportação de micro, pequenas e médias empresas cresceu 13,4% em 2015. E esse crescimento tem a ver com os riscos que os empreendedores encontram. E foi isso que a pesquisa da Gabriele e do Gustavo tentou identificar, para que esses gestores possam chegar ao mercado internacional com um pouco mais de segurança. Riscos de mercado, por não entender como funciona o mercado no exterior, o risco cultural, que é essa diferença entre línguas, barreiras culturais. São esses os riscos mais genéricos que um empreendedor encontra, principalmente quando ele vai começar o processo de internacionalização. A legislação do país é uma das principais dificuldades de Alisson, que está em processo de exportação para o Paraguai e Estados Unidos. A gente está tendo muita dificuldade na questão de registro de produto no mercado importador. Como a gente é da área de alimentos e bebidas, a legislação é bem rigorosa. Então, tem que ter muita documentação para ser legalizado o produto no país. É importante que os gestores de empresas que procuram expandir o negócio busquem o máximo de informações sobre o país que deseja exportar. E a vivência internacional e o conhecimento da língua podem ajudar. A ocupação das escolas estaduais aqui em Curitiba não vai afetar o vestibular 2016-2017 da UFPR. Isso porque os seis locais de prova nas escolas ocupadas já foram substituídos. O novo ensalamento com as correções já está disponível no site do Núcleo de Concursos. Mas a orientação para o dia do vestibular continua a mesma. Chegar aos locais de prova no mínimo 45 minutos antes do fechamento dos portões, que vai ser a uma e meia da tarde. A dica vale especialmente para os locais onde normalmente há mais congestionamento, como os campos Jardim Botânico e Centro Politécnico da UFPR, além de PUC, Uniandrade, UniCuritiba e UniBrasil. O tempo continua quente em todo o estado do Paraná e com expectativa de chuva. A máxima hoje é de 27 graus em Matinhos e 28 em Pontal do Paraná. A chuva forte segue em todo o estado na quinta, com mínima de 21 graus em Toledo e máxima de 35 em Jandaia do Sul. Já na sexta, a temperatura cai um pouco em algumas partes do estado e a chuva não dá trégua. A mínima chega a 17 graus em Curitiba, com máxima de 33 em Palotina. Começa amanhã o Festival de Cinema Anual da Bienal de Curitiba. E alguns alunos de comunicação aqui da UFPR vão ter curtas em cartaz, como parte do circuito universitário. O evento vai até dia 28, com diversos filmes exibidos em quatro cinemas de Curitiba. O ingresso mais caro custa R$ 4,00 e muitas das sessões são de graça. Informações sobre horários e locais você encontra no site do evento, www.ficbic.com.br. Este é o mês oficial da campanha de prevenção do câncer de mama, o tipo mais comum entre as mulheres do mundo todo. Só neste ano, no Brasil, foram mais de 17 mil novos casos. Outubro é também a data de comemoração de um ano do projeto voluntário Cores que Acolhem. Criado para levar um pouco de cor e alegria à vida de pacientes que venceram a luta contra o câncer, a inspiração para a Bárbara veio de dentro de casa. Ainda criança, ela viu a mãe ficar careca, perder o seio e o gosto por se olhar no espelho. Ele iniciou por causa do tratamento que minha mãe teve há 17 anos atrás e eu, em 2014, tive um filho que passou por uma cirurgia de três tumores. Então, assim, tudo isso que a gente passou fez com que a gente tivesse aquele startzinho de dar para usar o que a gente faz para o bem. Então, a gente começou com esse projeto social, a minha primeira paciente foi a minha mãe. E daí, ela não tinha o seio, ela fez a mastectomia total radical e a gente optou por fazer flores. E daí em diante, a gente começou a divulgar o projeto para tentar trazer mais pacientes, porque ele é um projeto voluntário, solidário. Cada vez que eu ia no hospital, eu sabia que era mais um dia, que era mais um... para mim, sobreviver, para mim, continuar vivendo. Então, o tratamento é uma coisa muito importante. Então, eu nunca tive motivo para chorar. E depois eu tinha a Bárbara, com seis aninhos. Eu precisava viver, né? Então, eu estou aqui e ela com esse projeto muito lindo, que é muito importante. Há um ano, Bárbara, enfim, tatuou a mãe. Um momento que marcou a vida das duas. Uma nova fase que deixou a vergonha do espelho de lado. Sueli é apaixonada pelo trabalho da filha e encara a doença com olhos fortes. O que eu senti quando eu fiquei doente, né? Que eu, na verdade, eu nunca me senti doente. E, às vezes, escandaliza um pouco a mulherada, né? Mas eu me senti... foi a melhor fase da minha vida. Para mim, foi a melhor fase da minha vida. Que eu me encontrei como gente. Comecei a dar mais valor à vida, às pessoas, às pequenas coisas, detalhes. Que você... ah, né? Então, cada vez que eu ia para o hospital, eu me maquiava, eu me arrumava, estava careca. Mas eu estava sempre bem. Entendeu? Então, isso para mim foi importante. O Cores que Acolhem oferece a quem superou o câncer sessões de tatuagem para cobrir as cicatrizes. O projeto é de graça e o foco é no resgate da autoestima. Elas sempre vão se olhar no espelho, mas a última, quando eu falo terminei, ela não tem como segurar a emoção. Elas choram, eu choro junto, fica uma coisa assim. Porque elas se olham diferente, elas não veem mais a marca. E cada vez que elas se olham no espelho, elas vão estar lembrando de tudo que elas passaram. Químio, rádio, quantas vezes elas foram em hospital. Então, assim, a gente fala que não é só um resgate da autoestima. A gente apaga uma fase, não vai apagar, porque na mente dela aquilo sempre vai estar gravado. Mas aquilo vai aliviar muito aquela dor que elas sentiam ao se olhar no espelho. Então, é 100% um resgate da autoestima. É muito bonito de ver. Márcia teve câncer no intestino e passou por tratamentos complicados, além de várias cirurgias. A cada sessão, ela foi descobrindo a cicatriz com outros olhos. Fazendo todas as sessões, assim, muito feliz. No final de cada sessão, assim, de você ver como que ficou, é... Cada detalhe, cada coisinha diferente que ela ia fazendo, era muito gostoso. Era uma emoção cada vez que eu fazia a sessão. Com traços finos e precisos, Bárbara desenha novas histórias, levando um pouco de cor ao cinza das cicatrizes. Toda mulher que quiser fazer, né, tem que procurar o projeto pra também se tatuar. É, doer? Não dói. Falar que não dói, né? Mentira, dói. Aquela dorzinha, agulhadinha, assim, quando para a dor, para, entendeu? Mas é um projeto importante. Eu digo que é muito importante pra nós mulheres. A autoestima eleva, não tenha dúvida, a autoestima eleva. Você se sente mais bonita mesmo e se sente melhor, entendeu? Então, pra mim, é importante. E o projeto é importante. Ficou interessado em ajudar? Nesse sábado, a Bárbara vai fazer um Flash Day pra ajudar a arrecadar fundos pro projeto. Com desenhos que custam de 60 a 200 reais. Pra mais informações sobre as tatuagens, é só acessar a fanpage. Cores que acolhem. O FPR Notícias de hoje fica por aqui. Pra ver mais conteúdos, você pode acessar o nosso site ou as redes sociais. A gente se vê na sexta-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho